Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar, um canal exclusivamente dedicado a discussão de temas militares atuais. Neste vídeo falaremos sobre a relação de amor e ódio entre a Coreia do Sul e o Japão, e de como isso quase levou ao fim de uma parceria militar que já dura décadas. E já sabe, se você ainda não está inscrito no canal, inscreva-se já. A sua inscrição, curtidas e comentários são muito importantes para o crescimento do canal. Em 1905, para surpresa de todos, o Japão emergiu vitorioso de uma grande guerra contra a Rússia Kizarista. Essa guerra começou como consequência direta do expansionismo japonês na região, com o império japonês decidido a se estabelecer como uma grande potência mundial. Para alcançar esse estatuto, o Japão, confinado num arquipélago de quase 7 mil ilhas, com pouquíssimo espaço para o cultivo de alimentos e, principalmente, com poucas matérias-primas necessárias para sua indústria, com destaque para minas de ferro e petróleo, precisava se expandir pela região. Com a península coreana, livre da influência da Rússia derrotada, aparecendo como o alvo mais interessante e acessível. Isso levou a que em 1910, o Japão anexasse oficialmente toda a península coreana, transformando aquela região num mero protetorado do império chinês. Iniciou-se então um duro e brutal período de dominação japonesa sobre a Coreia, durante o qual o Japão tentou assimilar a região em todos os aspectos, começando pelo cultural, com os japoneses proibindo a celebração de festas tradicionais coreanas, algumas delas com mais de 3 mil anos de história. A influência chegou também à língua, com o japonês se transformando na língua oficial na Coreia. Até os nomes foram afetados, com o Japão obrigando os coreanos a mudarem os seus nomes para versões japonesas. Na economia, as grandes indústrias coreanas foram nacionalizadas pelo Japão, com muitas tendo sido depois transferidas para famílias japonesas bem relacionadas com o imperador. E na agricultura, mais da metade das terras cultiváveis passaram para mãos japonesas, transformando os coreanos em meros camponeses num regime muito parecido ao feudalismo. Quando a guerra no Pacífico começou em dezembro de 1941, centenas de milhares de coreanos foram transformados em trabalhadores semi-escravos para a indústria japonesa de armamentos, com muitos deles tendo sido retirados à força das suas casas e enviados para fábricas no Japão. Em 1945, mais de 2 milhões de coreanos viviam e trabalhavam em condições extremamente cruéis milhares no Japão, e muitos coreanos combateram também ao lado dos japoneses, alguns como voluntários, mas a maioria recrutados à força. Muitas coreanas foram sequestradas, transformadas em algo que os japoneses chamavam de mulheres de conforto, obrigadas à prostituição nos acampamentos militares japoneses espalhados pelo Pacífico. Em setembro de 1945, quando o Japão saiu oficialmente da região, os coreanos tinham sido completamente sugados por longos 35 anos, e obrigados a combater numa guerra terrível e devastadora que não era deles. Como podem bem imaginar, isso criou um forte e profundo rancor. Mas quando a guerra da Coreia chegou a um impasse em 1953, a recém-formada Coreia do Sul, para não ficar à mercê de uma Coreia do Norte financiada pela China e pela Rússia, foi obrigada a se aproximar do Japão por intermédio dos Estados Unidos. O que levou, em 1965, à assinatura do Tratado de Relações Básicas, através do qual o Japão reconheceu a Coreia do Sul como o único e legítimo governo de toda a península, cortando oficialmente relações diplomáticas e comerciais com a Coreia do Norte. No final do século XX e início do século XXI, apesar de todo o ressentimento, a relação entre os dois países alcançou um excelente nível, que foi coroado pela Copa do Mundo de 2002, sediada no Japão e na Coreia do Sul. Em 2015, as relações melhoraram ainda mais quando o governo japonês doou recursos financeiros para apoiar as mulheres que tinham sido sequestradas e obrigadas à prostituição durante a guerra. No entanto, apesar de todos esses sinais de melhora, o ressentimento e o rancor ainda existem, e de tempos em tempos ganham força e assombram as relações militares entre os dois países, como aconteceu recentemente em agosto de 2019, quando a Coreia do Sul disse que não iria renovar um importante acordo militar com o Japão. Esse acordo, responsável pelo compartilhamento de dados de inteligência, existe há mais de quatro décadas, e a sua não renovação impediria o Japão e a Coreia do Sul de trocarem informações importantes para a defesa mútua. De acordo com o governo sul-coreano, essa decisão tinha sido tomada após o Japão se negar a indenizar coreanos que tinham sido usados como trabalhadores escravos, o que levou o Japão a retirar a Coreia do Sul da lista de parceiros econômicos preferenciais. O acordo de compartilhamento de dados de inteligência iria vencer hoje, dia 22 de novembro, mas a última hora, o governo sul-coreano voltou atrás na sua decisão, anunciando que afinal irá renovar o acordo. Essa situação mostra claramente que apesar de ambos os países saberem bem da importância de se manterem aliados, principalmente diante de uma Coreia do Norte nuclear e de uma China cada vez mais feroz na sua expansão, às vezes o rancor e o ressentimento falam mais alto. Se você quer apoiar e participar diretamente no projeto do Hoje no Mundo Militar, entre para o exclusivo clube de membros do canal, onde terá acesso a lives e ao grupo oficial do WhatsApp. Para entrar, basta clicar no botão Seja Membro.